Olá, hoje estamos aqui na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo. Este imóvel é um serviço imobiliário aqui em Tandar e possui um dormitório. Vamos conhecer o imóvel? Assim que nós entramos aqui no loft, temos aqui totalmente imobiliado, bem bacana. Temos aqui a cozinha do imóvel, uma excelente cozinha com geladeira, micro-ondas, cooktop, gabinete, bancada com cadeiras. Olha isso aqui bacana. Temos aqui a sala, sala com sofá retrátil e televisão. O quarto com a cama de casal e guarda-roupa. Banheiro com box de vidro, chuveiro a gás, espelho e gabinete. E aqui nós temos aqui uma pequena, uma grande varanda, uma excelente varanda. Um talhão de serviço que possui um tanque. Temos aqui a vista. Estamos aqui bem colados no Jardim do Mar e Centro São Bernardo do Campo. Então é isso. Gostou do imóvel? Agenda agora mesmo sua visita pela imobiliária aqui pra andar, ok? Lembrando que o ajudamento é online. Obrigado.